Chama na pegada É composição de Fábio Silva, é Dilso Valença, meu patrão Ao vivo E hoje é sexta-feira É dia de vaquejada É dia de curtição Namora cantatuada Já selei o meu cavalo, vou botar o bolo no chão Já chamei as vaqueirinhas que gostam de curtição Dia de vaquejada, é festa o dia inteiro Já cravei a minha senha, vou cair no desmanteiro Já selei o meu cavalo, vou botar o bolo no chão Já chamei as vaqueirinhas que gostam de curtição Dia de vaquejada, é festa o dia inteiro Já cravei a minha senha, vou cair no desmanteiro É muito pega-pega, é muito beija-beija Tem mulher pra todo lado, tem gré, tem cerveja Festa de vaquejada, é boa quem não quer Olha em minha volta rodeado de mulher Só mulher, só mulher, só mulher, só mulher Em minha volta rodeado de mulher Só mulher, só mulher, só mulher, só mulher Em minha volta rodeado de mulher Fabrício Silva ao vivo Simbora é Dilso Valença, meu patrão E hoje é sexta-feira É dia de vaquejada É dia de curtição Namora com tatuada Já selei o meu cavalo, vou botar o bolo no chão Já chamei as vaqueirinhas que gostam de curtição Dia de vaquejada, é festa o dia inteiro Já cravei a minha senha, vou cair no desmanteiro É muito pega-pega, é muito beija-beija Tem mulher pra todo lado, tem gré, tem cerveja Festa de vaquejada, é boa quem não quer Olha em minha volta rodeado de mulher Em minha volta rodeado de mulher Em minha volta rodeado de mulher Chão, manda a pegada É Fabrício Silva, meu patrão Alcef Chegou o fim de semana, começo desmantelo Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar Chegou o fim de semana, começo desmantelo Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar E você aí, não fica aí parado Entra no piseiro, vem curtir o suringado Que tira a mão do bolso e vem dançar piseiro Paredão já tá tocando, começou desmantelo Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneirar Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneirar É Fábio e sou Silva, meu padrão E não me dividem em produção, essa é história Chegou o fim de semana, começo desmantelo Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar Chegou o fim de semana, começo desmantelo Mulherada, tudo doida, doida pra dançar piseiro No som do paredão, nós bota pra gerar Hoje nós faz a poeira levantar E você aí, não fica aí parado Entra no piseiro, vem curtir o swingalho E tira a mão do bolso, me fez dançar piseiro O paredão já tá tocando, começou o desmantelo Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneirar Peneira pra lá, peneira pra cá O som do meu piseiro vai até o sol raiar Peneira pra lá, peneira pra cá Que a mulherada tá doida pra peneira Vem com o Fabrício Silva Fabrício Silva ao vivo Ao vivo Em nome de vinil, produções e eventos Essa é show, meu patrão O paredão já tá tocando, é o som do meu piseiro Chegou o fim de semana, vou cair no desmanteiro Espalhei pra geral que hoje vai ter piseiro Vai rolar a festa lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá tocando, é o som do meu piseiro Chegou o fim de semana, vou cair no desmanteiro Espalhei pra geral que hoje vai ter piseiro Vai rolar a festa lá no sítio do vaqueiro Ei gatinha, vem dessa piseiro Hoje a farra é lá no sítio do vaqueiro Ei gatinha, vem dessa piseiro No som do meu piseiro Só não dança quem não quer É Fabrício Silva ao vivo E eu diga assim O paredão já tá tocando, é o som do meu piseiro Chegou o fim de semana, vou cair no desmanteiro Espalhei pra geral que hoje vai ter piseiro Vai rolar a festa lá no sítio do vaqueiro O paredão já tá tocando, é o som do meu piseiro Chegou o fim de semana, vou cair no desmanteiro Espalhei pra geral que hoje vai ter piseiro Vai rolar a festa lá no sítio do vaqueiro Ei gatinha, vem dessa piseiro Hoje a farra é lá no sítio do vaqueiro Ei gatinha, vem dessa piseiro No som do meu piseiro Só não dança quem não quer Ei gatinha, vem dessa piseiro Hoje a farra é lá no sítio do vaqueiro Ei gatinha, vem dessa piseiro No som do meu piseiro Só não dança quem não quer Simbora, meu patrão, é Fabrício Silva! Show! Ei, paixão, vem falar de amor com Fabrício Silva! Ao vivo! Estou aqui pra te pedir perdão, de cabeça, de coração na mão Arrependido, eu quero te falar, que é contigo que eu quero ficar Estou aqui pra te pedir perdão, de cabeça, de coração na mão Arrependido, eu quero te falar, que é contigo que eu quero ficar O tempo passa, não consigo te esquecer, em meu pensamento só dá você Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor Simbora, paixão, Fabrício Silva! Também sabe falar de amor Estou aqui pra te pedir perdão, de cabeça, de coração na mão Arrependido, eu quero te falar, que é contigo que eu quero ficar Estou aqui pra te pedir perdão, de cabeça, de coração na mão Arrependido, eu quero te falar, que é contigo que eu quero ficar O tempo passa, não consigo te esquecer, em meu pensamento só dá você Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor Ó meu amor, dá outra chance pra nós dois Não deixe nosso amor parar depois Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor O tempo passa, não consigo te esquecer, em meu pensamento só dá você Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor Ó meu amor, dá outra chance pra nós dois Não deixe nosso amor parar depois Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor Ó meu amor, dá outra chance pra nós dois Não deixe nosso amor parar depois Sem ter você comigo, minha vida é tão vazia Ó minha querida, eu vou morrer de amor Ó minha querida, eu vou morrer de amor